olha nós aqui de novo Brasil hoje é dia de gravar o barracão dela vai vai isso mesmo vai vai que foi campeão do grupo de acesso no ano de 2023 voltando ao grupo especial ela que a maior campeã do carnaval policiano com 15 títulos e também tem agora no carnavalesco Cisnei França que é um dos maiores campeões do carnaval de São Bórdão promete fazer um carnaval aí gente ó para impactar e o enredo desse ano é um enredo que foge aí bastante do que a gente tá com a gente que vem com o enredo falando só na cultura do hip hop capítulo 4 versículo 3 da rua e do povo hip hop um manifesto paulistano é autêntico e assim gente eu tô muito curioso para ver como que esse enredo vai se desenrolar como que o Cidney vai abordar e qual os signos que o Cidney França vai abordar nesse enredo e assim eu acho que você também tá curioso né então ó já curte compartilha comenta se não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho e vem com a gente que é sucesso aí de novo coroa de rei capítulo 4 versículo 3 gente olha já estou aqui na parte terra do barracão do vai vai com ele Cidney Fran Cidney quanto tempo eu espero para fazer esse quadro de barracão com você alguns anos né enfim eu consegui ter esse privilégio gente eu acho que dá eu quando fico nervoso ou seja eu fico dá para ver a minha cara o meu estado de êxtase quando eu entro no barracão e vejo o que Cidney França e vai vai nesse casamento deste ano estão propondo para o carnaval não só de São Paulo eu acho que o Brasil e eu até risco dizer que não é um discurso que passará na avenida Cidney eu já senti aqui que você vai propor algo diferente de tudo que a gente já viu eu acho que o vai vai ele vai tocar numa ferida eu acho que até em você que tá assistindo aí que é sobre o nosso olhar de ver as coisas de uma forma de branquitude mesmo eurocêntrica de de esperar ali um modo Cidney França que a gente tá acostumado a ver o modo vai vai apertar que a adolescência vai 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 permanecer porque vai vai é chão mas vocês vêm tocar nessa ferida aí de vou te propor outra coisa exatamente seria muito impreciso por parte da gremiação né por minha parte também como como carnavalesco como propositor dessa história se a gente discursasse num campo de ideia e apresentasse um carnaval convencional como como outros né repletos de signos acadêmicos né e quando a gente fala em signos acadêmicos que que a gente retrata com isso é uma estética é greco-romana de colonatas de paralelismo de volumetria simétrica então é um carnaval que ele nega o simetria a simetria o paralelismo a o o academicismo da arte então o que o vai vai quer ser disruptivo não só no discurso mas também no conteúdo da maneira de apresentar isso então os carros eu usei esse termo no twitter esses dias ele é muito difícil ele é um carnaval é um carnaval é um carnaval agora é carmente falando muito diferentão daqui que eu quero dizer com diferentão é as formas as texturas os acabamentos a a escola não romantiza ela traz para uma realidade mas buscando também um campo de beleza dentro dessa hostilidade que a periferia sempre evidenciou né pela pelo seu abandono pelas suas mazelas então eu tenho certeza que as pessoas é o que eu tenho sempre dito já disse a você anteriormente aqui antes da gente gravar é que as pessoas possam até não gostar do desfile do vai vai que é normal mas que não fiquem inertes que não fiquem indiferentes a esse desfile porque ele tem muita mensagem muito conceito e eu tenho certeza que o vai 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 dar conta desse recado porque é o vai vai tem muito chão e esse chão ele pulsa ele discursa né é no nosso primeiro ensaio técnico no sambódromo é me chamou muita atenção como vai vai ter uma evolução é é não domesticada é uso muito esse termo e isso é muito casado com o enredo né o enredo precisa de uma comunidade aguerrida potente para levar essa plástica que eu tô propondo é com verdade então é isso tenho certeza que vai 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 dar conta do recado e as pessoas vão falar caramba que 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 potente tudo isso que eles estão mostrando esse ano eu acho que mais do que nunca houveram mudanças do manual de jogador nós conversamos ali se houve algum impulso né para que houvesse um enredo tão fora da curva do que a gente tá acostumado e criativo e por e propor essa criatividade esse discurso criativo na plástica também se houve esse impulso aí para esse ano para garantir o 10 eu acho que vocês vão fazer o jurado pensar muito bem é essa é a proposta né a a ideia é que o jurado não só jurado né todas aquelas pessoas que tem um olhar crítico para o carnaval que enxerga além do glamour além do brilho do espelho da beleza mas qualquer pessoa que tem um olhar discursivo para o carnaval de são paulo que consiga entender a capacidade do vai vai de dialogar com seu tempo e com seu povo eu acho que isso é muito forte né até porque se nós formos entender o momento do vai vai é uma escola que é perdeu o seu chão na bela vista e discutir a rua discutir a cidade é muito importante para o vai vai nesse momento então você vê que tem toda uma sinergia entre a mensagem do enredo e o momento da escola para além dos 40 anos de hip-hop no Brasil olha nós aí de novo coroa de rei gente acabei de sair do barracão do vai vai e uma última coisa que eu tenho a dizer para vocês choque 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 fogo na estrutura tô sem reação para falar um pouco do que eu vi lá gente vai vai vem meter o dedo na ferida vem criticar a estrutura e o sistema de tudo assim como é a cultura do hip-hop assim como é a cultura né é essa a cultura preta vai vai eu acho que tem lugar de fala para isso e vai fazer isso de uma forma que vai chocar a todos vocês que forem assistir rústico é combativo é fora de tudo que você já viram então assim eu já estou falando para vocês que vai vai não vai fazer um desfile luxuoso com arapesco que a gente vai 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 vem desfilar com discurso um discurso partidário um discurso político um discurso de posição que a gente já falou aqui para vocês aqui no vídeo de conversa com o Sidney e é eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso comenta aqui curte compartilha espalha para geral saber do que o nosso pessoal amado a nossa senhora de 94 anos vai vai tá preparando para o carnaval de 2024 e eu espero vocês vem com a gente porque aqui no mais carnaval a gente compartilha carnaval o ano inteiro para o olha nós aí de novo coroa de rei capítulo 4